Forte abraço pra você! E aí, tudo bem? Vamos começando nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2020, mais uma edição do nosso GF Esporte na TV. Em destaque, o sábado decisivo que se aproxima, onde vamos ter, enfim, a formação real de todos os enfrentamentos da Taça Guarabara e Taça Rio. A portuguesa já está lá, mas não sabe se é ainda em primeiro ou em segundo lugar. Americano, Macaé e América brigam pela segunda posição. O americano precisa apenas de suas próprias forças. Vamos explicar isso em detalhes. E ainda, Copinha, Botafogo e Volta Redonda se juntaram ao Fluminense e são, por enquanto, as três equipes do Rio que avançam para a segunda fase. Terminando esta primeira fase, hoje, o Vasco da Gama vai entrar em campo. Tudo isso e muito mais, o Esporte Regional, no GF Esporte na TV, que está apenas começando. Outro Brasil, outro Brasil, vai se ligar, e na mesma emoção, o seu coração conquistando cada vitória. Quer ficar sabendo as principais notícias do esporte em 48 cidades de nossa região? Acesse www.gfsport.com.br A gente começa esta edição já com a presença da Gatinha, já está ali, hoje chegou antes que é sexta-feira e sextou, já se empolga, né? Vamos começar trazendo as notícias do esporte regional nesta sexta-feira. A primeira informação é sobre a abertura do torneio de verão de barco à vela no sábado, amanhã, em São João da Barra. Tradição no esporte são joanense, a modalidade barco à vela volta a ser disputada neste sábado, dia 11, com a realização da primeira etapa do torneio de verão 2020. A largada será às 11 da manhã na Ira da Convivência e a chegada no cais dos competidores na sede do município. No total, o torneio de barco à vela terá quatro etapas, com as demais acontecendo nos dias 18 de janeiro, 8 de fevereiro e 15 de fevereiro. Deverão participar entre 10 e 15 embarcações. Portanto, está aí, as competições de verão, né? Que ocorrem tanto em São João da Barra quanto no Farol de São Tomé e todo o litoral de nossa região e a gente está acompanhando. Vamos falar agora do Farol de São Tomé. Um dos esportes aí, já começando, inclusive, as atividades na colônia de férias da terceira idade lá no Farol de São Tomé. A colônia de férias da terceira idade no Farol, o verão 2020, foi lançado. Foi lançado na quarta-feira. E a secretaria e subsecretaria, na verdade, a secretária e subsecretária de envelhecimento saudável e ativo, Heloísa Landim e Nelly Viter, respectivamente, e o presidente da Fundação de Esporte, Rafael Tuim, prestigiaram a abertura da temporada mais quente do ano. A colônia funciona o ano todo, com atividades dentro da rede de proteção social e toda a programação faz parte do Alô Farol 2020. Em razão da demanda natural dos meses de janeiro e fevereiro, a prefeitura ampliou os dias das aulas de hidroginástica. De segunda a sexta-feira, 120 alunos vão praticar atividade física dentro da água e ainda há uma lista de espera. A coordenadora do Núcleo, a Débora Cassarsa, ela também participou do lançamento do verão 2020 e destacou a campanha sobre o câncer de pele, que é a campanha do janeiro branco também. E a campanha do janeiro branco. Janeiro branco, o câncer de pele, em relação, até foi destacado em dezembro, laranja, e o janeiro branco em relação às doenças psíquicas. Vamos agora falar do STJD. O Búzios tentou, 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 mas não deu e agora se esgotaram todos os recursos. A verdade é que o Búzios lutou de todas as formas, mas perdeu mais uma vez nos tribunais e não conseguiu recuperar os pontos perdidos durante a CNC do Campeonato Carioca pela utilização irregular de dois atletas. A decisão inicial da perda de 12 pontos para a equipe da região dos Lagos foi mantida. E com isso, a competição finalmente pode se considerar encerrada fora dos gramados. E nos gramados, o Boa Vista goleou e muito na última quarta-feira. É, na preparação aí da equipe de Saquarela, não tomou conhecimento do Porto Real e goleou por 9 a 0. Esse jogo aconteceu na quarta, no CT do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em Guaratiba. O Boa Vista enfrentou o Porto Real em jogo treino e o Verdão de Saquarela foi em Pia 2, 9 a 0. Destaque maior foi para Luiz Soares, que marcou três gols. Robert e Guilherme Costa marcaram dois cada um. Caio Dantas fez um e Ganso, garoto das categorias de base, completou o passeio do Verdão de Saquarela. Lembrando que o Boa Vista estreia no Campeonato Carioca, dia 18 de janeiro, contra a equipe do Rezende. Campeonato Carioca, que será destaque do próximo bloco, falando da última rodada da seletiva. A gente volta já. A velocidade, o passe, o arredeço, o pergulho, o salto, o ar, a gente vai se encontrar em cada vitória. GFSporte.com.br. As notícias esportivas da nossa região em um só lugar. Campos Refrigeração, motores para geladeiras, placas para máquinas de lavar, todas as peças para lavadoras, peças para geladeiras, placas para geladeiras, de todas as marcas, atendimento em domicílio. Anote o telefone 2722 1266. Vá a Campos Refrigeração. Fica na rua Oliveira Botelho, 163, no centro de Campos. Direção, Afonso Celso Pacheco. A velocidade, o passe, o arredeço, o pergulho, o salto, o ar, a gente vai se encontrar em cada vitória. GFSporte.com.br. As notícias esportivas da nossa região em um só lugar. Volta com o nosso GFSporte na TV. Hora de acompanhar a seletiva. Está aí, são os seis clubes brigando por duas vagas. Dois já não têm mais chances. Nove Iguaçu e Friburguense estão eliminados e vão disputar o Grupo X, né? A partir da outra semana. A portuguesa está classificada. Falta saber se em primeiro ou em segundo. Americano, América e Macaé brigam na última rodada pela segunda vaga. E o americano é o único que depende de suas próprias forças. Vamos aos jogos de amanhã. Às três da tarde, os três jogos no Laranjão. Vamos ter Nova Iguaçu e América. Nova Iguaçu e América. O Nova Iguaçu não tem mais chances e o América precisa vencer e torcer contra o americano. Aí na tela está Moacizão, não é mais não. É Ferreirão, Macaé e Portuguesa. No Ferreirão, em Cardoso e Moreira, o Macaé precisa vencer e torcer contra o americano. O América também, além de torcer contra o americano, tem que conseguir torcer contra o Macaé. Eu vou explicar já por conta disso. O América está na situação mais complicada. Tem que vencer, torcer contra o Macaé e torcer contra o americano. O Macaé tem que vencer e torcer contra o americano. Pouco importa o América. E no Friburguense e americano, a portuguesa também precisa pelo menos de um empate para garantir o primeiro lugar. Já está classificado, mas garantiu o primeiro lugar da seletiva. Friburguense e americano de Eduardo Guinley. O Friburguense já está eliminado, mas deu dor de cabeça. O América, quem sabe o que pode aprontar com o americano. Tem que ter cautela. Existe possibilidade de chuva, hein? Tem até chuva forte para o jogo. Vamos ver o que vai acontecer lá na serra. O americano, se vencer, se classifica, pouco importa o que aconteça nos outros jogos. Se empatar, tem que torcer por tropeços de Macaé e América, juntamente. Essa é a situação. Vou explicar melhor com a classificação aí na tela. Portuguesa 10 pontos, já classificada, faltando saber se em primeiro. Se ela empatar, vai a 11 e a americana não chega. A portuguesa terminaria em primeiro. O americano tem 7 pontos. Se vencer, vai a 10. Acabou porque Macaé e América só podem ir a 9. Se o americano empatar, vai a 8. E aí Macaé e América, os dois não podem vencer. Porque se vencer, eles vão a 9. Macaé, se vencer, vai a 9 e precisa torcer para que o americano não vença. Porque ultrapassaria. Mas se Macaé e América vencerem, o americano não, os dois vão a 9. Mas aí o critério, primeiro critério, e esse não vai ser modificado, esse não vai ser modificado, porque o saldo de gols poderia influenciar e acontecer de mudar. Mas nesse aí não. Porque se o Macaé e o América vencerem, o Macaé vai continuar tendo uma vitória a mais que o América. E aí, em caso de empate em pontos, vai acontecer o que está aí na tabela. O Macaé iria se classificar na frente do América. De todos, o que realmente depende de si é o americano. É ter tranquilidade o americano para avançar. Os demais venceram os seus jogos e torcer contra os clubes que estão acima. Então tudo não será fácil, não. A gente aproveita aí e vamos relembrar. Primeiro, o jogo entre Friburguense e América foi 0x0. Desse não se tem imagens. Mas ontem chegaram, a gente também chegou a botar lá no YouTube e também no Facebook os gols. Tem lá tanto da vitória da portuguesa de virada 3x2 sobre o Nova Iguaçu, quanto do americano sobre o Macaé 1x0. Nós vamos ver esses gols. Intervalo na sequência e já já voltamos para a copinha e o último bloco do programa. Até já. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Gregório aos 48 minutos Volta Redonda tomou a bola Cruzamento do lado direito, acionado Juan Dominou a bola, tem espaço Juan Levou para o meio, pode bater Demorou demais, olha a sobra Gol Gol Do Volta Redonda João Lino aos 20 minutos do segundo tempo Grupo 10, outra goleada Nova Iguaçu 5x0 no Linhares Mas as duas equipes já entraram nesta última rodada sem chances O Mirasol perdeu para o Joinville por 3x2 Joinville e Mirasol avançam Nova Iguaçu apesar da goleada Está eliminado junto com o Linhares Vamos aí a goleada do Laranja da Baixada Você acompanha Do Novo Iguaçu Nos primeiros minutos, os primeiros 3 minutos de jogo Na bola cruzada Da ponta direita Você viu ali a penetração O oportunismo de Marcos E portanto, o Nova Iguaçu abre o marcador Aos dois Chuva toda caindo E o Gramado já está sentindo logo de cara Hoje vai sofrer bastante Até algumas poças d'água, Vestorino Lá está o Canela Lá está o Canela Alivia a zaga Tem dificuldade de sair jogando O time de Linhares A bola já não está rolando Olha o tiro de fora da área A sombra de bola E o gol 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 Do Novo Iguaçu Rafael Lucas Aos 4 minutos do primeiro tempo Um chute forte de fora da área O goleiro rebateu E na oportunidade Lucas Joga para o fundo da rede Em apenas 5 minutos Olha só O Nova Iguaçu Já faz 2 a 0 Conforme todos os jogos Estão aí no Mercurge Esse aplicativo Na palma da sua mão Tem esse canteio Lança o Matheus Vai para a cobrança Lançamento da segunda palma Toque de cabeça E o gol Gol Do Novo Iguaçu No toque de cabeça O Mezenga Não deu confiança Ele foi lá e conferiu Escolheu o canto E bateu Sem nenhuma chance Para o goleiro Para o goleiro Tiago Tiago Cobrado A bola para Dentro da pequena área Alivia de qualquer maneira O chutaço A frente Do jogador Marcos O toque E o gol 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 Do Novo Iguaçu Na marca De 40 minutos Neste primeiro tempo Sem os descontos O Novo Iguaçu Chega lá E marca O quarto gol Só foi a bola Só foi a bola Rolar O chá da Fluminense Aos 28 minutos Do segundo tempo Goleada Goleada E o Canela Deixa o dele Tocou lá No canto Sem qualquer chance Para o goleiro Da equipe do Linhares O Tiago Que ficou olhando Agora são 5 gols Para o Novo Iguaçu Zero Para o Linhares Aquela história Tudo pode acontecer É isso aí Uma goleada Quem entra em campo Hoje é o Vasco da Gama Grupo 19 A última rodada Tendo o primeiro jogo Às 5 da tarde Carajás e Jacui Pense E às 7 e 15 da noite Itapirense e Vasco O Itapirense tem 6 pontos Já classificado Vasco da Gama tem 4 Depende pelo menos De um empate Contra a equipe do Carajás Ou perdão Contra a equipe do Itapirense O Jacui Pense tem 1 E o Carajás com 0 Já está eliminado A briga aí É Vasco da Gama E Jacui Pense É o Vasco pelo menos Com um empate Com o Itapirense E ficar com a vaga Se o Vasco venceu O Itapirense Assume a liderança Do grupo 19 Esses jogos Acontecem hoje À tarde e à noite Vamos a mais um grupo É o grupo 24 Ontem o Rezende Perdeu para o São Bernardo Por 3 a 2 E se despediu Tinha chances O Rezende De se classificar Mas com essa derrota Chegou a empatar Estava perdendo de 2 a 0 Chegou a empatar Mas perdeu Para o São Bernardo Por 3 a 2 E o Mantiqueira Foi goleado pelo ABC Por 4 a 0 Nós temos alguns gols Um gol de cada Não é isso? Que a gente pegou Separou para você Dessa vitória do São Bernardo Sobre o Rezende Acompanhe aí Para o contra-ataque Sandrinho carrega Arriscou de longe O goleirão aceitou Gol É do São Bernardo Sandrinho Sandrinho de novo De novo De novo Alessandrinho Vem Marinheiro Para a cobrança Autorizado o Marinheiro Faz o levantamento Fechado para a área O toque Gol É do Rezende É do Rezende Bismarck E para encerrar O grupo 30 O América Venceu o Guarulhos Por 2 a 0 Mas o Mequinha Já não tinha chance Já entrou sem chance Nessa última rodada Tanto ele quanto o Guarulhos Mas o América Terminou com vitória Matheus Cabral E Luiz Marcaram para o Mequinha 2 a 0 No Guarulhos O Flamengo de São Paulo Perdeu para o Santa Cruz De Pernambuco O grupo 30 Fechou com o Santa Cruz E Flamengo Classificados América e Guarulhos Eliminados Gols do América Em destaque Outra vez A bola para trás Jogada ensaiada Se perder Aí vai se complicar Deu certo Bahia tocou Na direita A chegada do América Insiste Vai pintar cruzamento Olha o perigo Vai pintar o gol Bateu Gol É É do América Eu dizia Que ia chegando Insistiu O América Meteu no peito E fez um a 0 O gol Do camisa 4 Matheus Cabral Vamos dar uma olhada De novo Aí o de santo De novo vem o América Pode pintar Boa enfiada de bola Para o Leozinho Ele ajeita o corpo Olha o André Bateu Gol Gol É É do América André Camisa 11 Tanto insistiu Acabou Ficou Ficando de frente Meteu a canhota Na bola Faz 2 a 0 Para o América No finalzinho E assim estamos caminhando para o final de mais uma edição do GF Esporte na TV Que volta segunda-feira Espero trazendo boas notícias do futebol, né? Dos clubes da nossa região Brigando aí pela segunda vaga na fase principal do campeonato carioca E aí a gente já vai trazer não só os classificados, né? Mas também a expectativa e como fica a formação da primeira rodada Principalmente da Taça Guarabara e aqueles que vão estar disputando o Grupo X E claro, o fim de semana de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior Que o Vasco possa passar hoje Se juntar a Fluminense, Botafogo e Volta Redonda Um excelente fim de semana Um forte abraço E até segunda-feira Quer ficar sabendo as principais notícias do esporte em 48 cidades de nossa região? Acesse www.gfsport.com.br A velocidade, o passe, o arreveço, o mergulho, o salto, o ar A gente vai se encontrar em cada vitória Gfsport.com.br As notícias esportivas da nossa região em um só lugar Gfsport.com.br